Olá a todos, essa é uma videoaula sobre trilodectomia transoral, netoétiva, que é a transoral endoscópica, que está na Dectomy Vestibular Approach. Para quem não me conhece, sou o Renan Lido, sou sítio junto com cabeça e pescoço, duas ciclamadas, câncer sérima. Eu separei essa aula em três tópicos principais. Primeiro a gente vai fazer uma introdução falando sobre o que os pacientes, tentando entender o que os pacientes pensam sobre a cicatriz pós-tilodectomia, se eles realmente querem evitar e quais pacientes querem evitar, não é um assunto fácil. Além disso, a gente vai mostrar um pouco da evolução dos sucessos remotos à cirurgia de tireoide. Na sequência vamos falar sobre instrumentação, sobre técnico cirúrgico, vou mostrar alguns vídeos para vocês. E por último, critério de instalação e resultados, focando na questão do critério versus curva de aprendizado, e resultados cirúrgicos e também um pouco de resultados oncológicos. iniciais. Bem, para começar, a introdução, acho que todos os sucessos de cabeça e pescoço estão bem familiarizados com os resultados pós-tilodectomia convencional. Existem várias variações de critérios intrínsecos da paciente que podem interferir na cicatrização. Vocês podem ver aqui, trouxe seis exemplos, todas as pacientes minhas, todas feitas, fechamento com a mesma técnica, o mesmo fio. E mesmo assim, vocês estão vendo uma variação muito grande de resultado. Especialmente os pacientes mais jovens, por questões hormonais, tendem a ter uma cicatriz um pouco mais hipertrófica. Então, isso é uma coisa que é, de novo, muito individual de cada paciente. Assim como o peso que cada paciente dá para essa cicatriz. Uma coisa que a gente também precisa entender é que o mundo mudou muito. Hoje em dia, os pacientes chegam com um grau de informação muito diferente na consulta. Os pacientes, elas têm um acesso muito fácil à informação em redes sociais, em mídias sociais, no Google, na internet, de uma forma geral. E existem coisas adequadas, obviamente, na internet, mas existem coisas totalmente inadequadas. Então, se você coloca lá cicatriz de telectomia no Google, aparecem essas imagens aí. Como eu falei, algumas cicatrizes realmente bem adequadas, outras coisas meio bizarras, como vocês podem ver. E isso certamente deve gerar algum tipo de angústia, algum tipo de preocupação, nas pacientes que têm acesso a esse tipo de informação. E se fosse pela verdade de que as pacientes não se preocupam com a cicatriz, em sua maioria, não existia tanto conteúdo na internet sobre grupos de apoio de telectomizados vendendo esse tipo de camisa. Existem vários modelos de camisa falando sobre cicatriz de telectomia. Existem sites dedicados a técnicas de como esconder a cicatriz de telectomia. Então, através de técnicas de massagem, de peças de roupa e tal. Formas de você esconder a cicatriz. Então, realmente existe essa preocupação. Se existe esse conteúdo, existe um público pra ele. Existe essa preocupação por parte dos pacientes. E é algo que a gente precisa saber respeitar. Precisa saber individualizar na consulta e respeitar. O peso, o impacto, o valor que uma cicatriz de 4, 5 centímetros no pescoço do paciente tem é algo muito individual. É algo que cabe a ela definir, não ao cirurgião. Então, o cirurgião tem que evitar esse tom paternalista e dizer, ah não, cicatriz de 4, 5 centímetros não vai mudar a sua vida, a estética é muito boa. Esquece isso. Eu acho que isso não é um tom adequado. Você precisa sim mostrar os resultados, mostrar as opções que a paciente tem, discutir com ela o peso que uma cicatriz visível no pescoço vai ter pra ela. E eu acho que esse é o maior caminho de selecionar bem os pacientes que são candidatos a cirurgias remotas. Uma outra coisa que é pouco discutida são os aspectos sociais. Existem muitos pacientes que estão preocupados em mostrar que foi submetido a uma cirurgia ou que teve um câncer. Esse é um trabalho muito interessante do grupo da John Hopkins, que mostra que invariavelmente as pessoas que têm uma cicatriz de hidroeclomia, quando você olha pra essas pessoas, o seu olho vai na cicatriz. Você acaba olhando pra cicatriz, você percebe a cicatriz. E como eu falei, existem pacientes que querem evitar essa conversa. O paciente não quer discutir esse problema, seja na sua família, seja no trabalho. Eu já operei alguns pacientes que a preocupação dele não era estética, não era não ter a cicatriz. A preocupação era não ter a cicatriz pra que no trabalho, em relações comerciais que ele tinha no trabalho, ele não precisasse entrar nesse assunto durante uma discussão. Ele não queria saber que o parceiro do trabalho dele, não queria que esse parceiro soubesse ou questionasse se você teve câncer, se você está doente, como é que você está. Então, quer dizer, ele queria evitar esse assunto e pra isso ele precisava evitar, precisava não ter a cicatriz após a cirurgia. Então, acho que esse é um aspecto também que precisa ser valorizado em alguns pacientes. E além disso, o pós-operatório. Acho que todos os cirurgiões, eu inclusive, quando fazemos a técnica convencional, utilizamos várias maneiras, vários curativos, placa de silicone, creme, espomade, estrutura intranêmica, cola cirúrgica, várias técnicas nós procuramos pra minimizar a cicatriz. Orientamos o paciente a evitar esforço físico, evitar exposição ao sol por seis meses e tal, na tentativa de fazer a cicatriz mais discreta possível. E quando você tem uma opção de acesso sem cicatriz ou com cicatriz totalmente escondida, como é o caso da Toética, né, que não tem cicatriz, o pós-operatório acaba ficando mais fácil porque você não tem nenhuma dessas preocupações. Você não precisa orientar curativo, não precisa orientar creme, você não tem tanta preocupação assim no fechamento, você pode fazer um chulei no fechamento. Então, realmente é uma preocupação ao menos. Acho que o pós-operatório acaba sendo, nesse aspecto, mais fácil para os pacientes. Por todos esses motivos, embora o acesso convencional de Coq tenha mais de 150 anos aí, nos últimos 10 anos, com a evolução da cirurgia robótica, cirurgia vídeo assistida, nós vimos o nascimento, vamos dizer assim, de vários acessos remotos para tireoide. Um grande precursor foi o professor Chung, da Yonsei University. Em 2009, ele descreveu o acesso transaxilar, que nas mãos deles é um acesso extremamente eficaz, ele tem uma experiência de mais de 10 mil casos, ele faz isso aqui de forma rápida e muito eficaz, sem dúvida nenhuma, mas é um acesso que acabou não se popularizando. Acho que no Brasil é complicado, né? As mulheres, de uma maneira geral, usam roupa de alça, usam biquíni, e acaba que seria uma cicatriz visível de qualquer jeito. Então, não se popularizou muito no mundo ocidental. Na sequência, o professor Terry e o professor Cor, meio que simultaneamente, descreveram esse acesso que um chama de facelift, o outro chama de retroalicular, para tireoide, também para o pescoço, possibilita também o desenhamento cervical. E, por último, agora em 2016, o professor Anduong fez algumas modificações técnicas em outras técnicas transgórias já descritas, conseguindo ter resultados muito bons, especialmente no que diz respeito ao parecido do livro montaniano. E aí popularizou a técnica com a ajuda do grupo da John Hopkins, o professor do Fernando e do professor Russell, que são os grandes entusiastas aqui no mundo ocidental, de ter uma experiência muito grande e tem sido muito importante na propagação dessa técnica. Mas eu estaria sendo injusto se eu não mencionasse vários outros cirurgiões, aqui obviamente não estão todos, mas são outros exemplos, cirurgiões que nos últimos anos têm trabalhado, continuam trabalhando e vão continuar trabalhando no desenvolvimento e na propagação dessas técnicas. O professor Mikoli, o professor Aidan, o professor Tai, Choi, Hoi Yub Kim e vários outros, que sem dúvida nenhuma estão empenhados na evolução da cirurgia de tireoide. Esse trabalho é um trabalho que resume um pouco os acessos já descritos, é um trabalho já um pouco antigo, de 2014, se não me engano, mas até lá a gente tinha essas incisões que não são remotas, são cervicais, mas cirurgia por vídeo pelo pescoço, que nunca foram popularizadas, acessos transaxilar, recordicular que eu já falei, e além disso o acesso que se chama de BABA, que na Ásia continua sendo bastante popular. E aqui embaixo as duas opções de acesso transoral mais populares, na verdade a que é sem dúvida nenhuma mais popular é a que a gente vai focar aqui, que é a toetiva, que é essa foto da esquerda, e na foto da direita é um acesso mais novo, que o professor Kohl descreveu, um acesso transoral único, de 3 a 4 centímetros, onde ele faz uma cirurgia com um robô da nova geração, um robô de 5 portes, que na América Latina a gente ainda não tem nenhum, então não é uma técnica acessível ainda pra gente. Falando agora de instrumentação, bem, a instrumentação é muito básica, na verdade, eu acho que isso também ajuda a explicar por que que essa técnica tem se popularizado mais facilmente. Você não precisa do robô, você precisa de materiais de laparoscopia, basicamente o mesmo material que você usa pra fazer uma colestectomia laparoscópica, então é um material muito disponível, praticamente todos os hospitais que fazem algum tipo de vídeo cirurgia vão ter o material suficiente pra você fazer uma toética. Então basicamente é um armário de vídeo, obviamente tem que ter um vídeo, tem que ter uma câmera, tem que ter um insuflador de gás carbônico, uma fonte de luz, existem inúmeras variações aí de marca, de modelo e tal, que eu trouxe apenas alguns exemplos, aqui só pra ilustrar um insuflador térmico, um insuflador que aquece o ar, que ajuda bastante com a questão do fogging da câmera, que foi uma das coisas que me atrapalhou muito no começo. Eu nunca usei isso aqui e eu acho que acaba que com a curva de aprendizado você descobre algumas formas de minimizar pelo menos o fogging. Em relação ao trocáter, você precisa de um trocáter de 11 ou de 12 milímetros, que é o trocáter central, dois trocáteres de 5 milímetros, eu sempre uso trocáteres descartáveis, fiz algumas vezes com trocáter metálico, é possível, acho que atrapalha um pouco, principalmente porque as pinças de energia tem um diâmetro um pouco maior do que a pinça de laparoscopia propriamente dita e ela entra muito justo nesse trocáter metálico e ele fica saindo e tal, então você tem alguns problemas durante a cirurgia se você usar o trocáter metálico, mas é possível, dá pra fazer sim com o trocáter metálico, mas eu acho que o trocáter plástico ajuda sim, sem dúvida nenhuma. A agulha de veres é algo que eu usava pra fazer hidrodissecção, não no vídeo que vocês vão ver, eu acabo usando ainda, mas é algo que eu deixei de fazer, então hoje eu só faço hidrodissecção dos portais propriamente dito até a borda da mandíbula, com a agulha normal, com aquela agulha pretinha lá, com a solução de adrenalina e soro, e os dilatadores, que eu tenho um dilatador específico, que eu comprei lá com o Anuong, mas as velas de EGA, sinceramente, são até melhores do que esse dilatador do Anuong, velas de 8 a 11 milímetros, que a gente tem também em qualquer hospital, isso é um material bem fácil. Além disso, você precisa ter, obviamente, a câmera, existem várias opções de câmera, de fonte de luz, quanto mais, quanto melhor a qualidade da câmera, melhor, mais fácil vai ser pra você identificar, melhor vai ser a imagem que você vai ter. Você precisa ter, basicamente, duas óticas, eu uso sempre a ótica de 0 e a de 30, acho que dá pra fazer só com a de 30, mas acho que a ótica de 0 ajuda naquele momento a dar do descolamento da pele, depois que você vai em óleo, que você vai abrir a linha média, aí sim eu troco pra ótica de 30, porque a angulação diminui a colisão da câmera com as pinzas. Se houver a possibilidade de usar vídeo 4K, eu já usei algumas vezes, é sensacional, a imagem realmente é bem melhor, você consegue ver as coisas com mais detalhe, e o vídeo 3D, que eu também fiz dois ou três casos, esse é um pouco mais difícil de aprender a lidar, quer dizer, tem uma certa curva de aprendizagem, principalmente pro cameraman, mas eu acho que naquele momento da dissecção do nervo, um momento mais delicado ali, da dissecção do nervo, dissecção das paratireoides, eu acho que ajuda, né, a sensação de profundidade que o vídeo 3D traz, acho que ajuda você a ser um pouco mais preciso aí nesses momentos mais delicados. Em relação à instrumentação, com instrumentos mesmo laparoscópicos, como eu falei, basicamente o material que você usa na colistectomia, eu uso um medlan de 5, o menor possível, né, eu tenho mais os dois pés, tenho um medlan curtinho, tenho um mais longo, que é um pouco mais grosseiro, mas tenho um medlan curtinho, que é o que eu gosto mais, um hook, né, de 5 milímetros, o L-hook, e o que a gente chama de bowel clap, que é clap intestinal, que eu acho que pra luxar a tireoide, em alguns casos, ajuda bastante, tesoura, graspa, eu uso muito pouco a tesoura, só pra cortar o fio, graspa eu acho que ele é um pouco grosseiro, eu sempre fecho a linha média, assim como eu faço na cirurgia aberta, também faço na cirurgia na toétiva, então por isso eu uso esse estrato fixo, o velopo, pra fechar a linha média, e obviamente o porta agulha, sei que tem alguns cirurgiões que não fecham a linha média, aí você pode abrir mão desse material aí do fio, e do porta agulha. Em relação a pinça de energia, que são indispensáveis, pra fazer cirurgia, você tem algumas opções aí no mercado, acho que as mais populares, são as pinças da Eticon, que é a que eu uso, é essa Harmony H-D-1000, ela tem uma ponta muito delicada, ela é muito eficaz, eu gosto bastante dessa pinça, acho que você consegue dissecar praticamente tudo na cirurgia com ela, você não precisa ficar trocando por uma pinça de secção por ela, realmente é uma pinça que eu acho muito adequada pra essa cirurgia, mas tem outras opções, a opção da Meditronic, que chama Merlin, Ligashur Merlin, que é muito eficaz também, em termos de hemostasia, mas acho que a ponta é um pouco mais romba, e acaba sendo um pouquinho mais difícil de dissecar com ela, mas é uma opção também, eu vou fazer algumas vezes. você precisa ter algum tipo de bolsa, né, pra fazer a remoção da peça, ou seja, tem algumas opções aí já no mercado, mas o problema é que a maioria delas tem que entrar pelo trocato de 10, que é uma dificuldade, então eu utilizei, eu utilizo essa punho de luva, né, que obviamente é mais barato, e eu acho que é bastante adequado pra tireoide, que é uma peça pequena, então eu faço um punho de luva, amarro como vocês estão vendo aí, corto e faço essa estrutura na boca, pra deixar só metade da boca, do punho aberto, que eu acho que isso facilita no momento da colocação da tireoide. Monitor de nervo, você pode utilizar sem problema nenhum, tem duas formas de utilizar, ou você usa esse estimulador longo que vocês estão vendo aí, aqui em São Paulo tem empresa, que eu uso nesse caso, que é uma empresa que chama Delta, que me disponibilizou esse estimulador longo, que é muito adequado, mas se você não tem estimulador longo, você pode encostar o hook lá no nervo, e aqui na ponta de fora, onde recebe energia, você encosta o estimulador curto do monitor, isso funciona muito bem também, sem problema nenhum. Agora a gente vai passar pra técnica, né, a técnica, no processo, basicamente, o que você faz, tá esquematizado aqui nessa foto da direita, você tem as três incisões, a gente vai fazer essa parte azul, que é uma dissecção romba, as cegas, o túnel central, a partir da incisão central, depois a gente vai tentar fazer essa bolsa, né, esse triângulo aí, no trigo, no submentoneano, depois os dois portais laterais, pra passar os trocáteres de 5 milímetros, depois a gente coloca os trocáteres, o material de videocirurgia, e a partir daí, a gente, com visão direta, faz a dissecção do retalho cutâneo, e a tireoectomia propriamente dita. Então, esse é o primeiro vídeo, é o vídeo das incisões, tá, então vocês estão vendo aí, as incisões marcadas, né, a gente faz essa hidrodissecção, como eu falei pra vocês, eu só tô fazendo a hidrodissecção agora, até a borda mandíbula, que é isso aí, eu cheguei 3 a 5 ml, em cada um dos, dos portais, né, portal central, os portais laterais, agora, 3 a 5 ml, em cada um desses portais, isso ajuda tanto na hemostasia, como aumenta o espaço subcutâneo, por onde o trocáter vai passar, então acho que facilita bastante, isso eu continuo fazendo, e aí agora, depois disso, a gente já pode partir pra incisão da mucosa, né, eu faço a incisão, apenas a incisão da mucosa, com o bisturi elétrico, aí, como vocês podem ver, então, 10 a 15 milímetros, a incisão central, mais ou menos, no ponto médio, entre o suco gêndigo labial, e o vermelhão do lado, próximo ali, onde fica o fim do freno labial, as incisões laterais, de 3 a 5 milímetros, inferiormente, medialmente, às comissuras labiais, e agora, a gente faz a dissecção, as cegas com o clamp, né, primeiro, um keletinho pequeno, um delicado, eu tento fazer esse túnel, com o kelet, até a ponta, né, do mento, a hora que ele passa, a ponta do mento, eu sinto um clique, da face serificada superficial, e aí, já estou sentindo, a pontinha do kelet, aí com o dedo, aqui nesse, quando eu fiz a gravação, nesse vídeo, ainda, eu faço essa hidrodissecção, aí, do trígono, submentoniano, né, então, vocês estão vendo aí, em agulha de vértice, ou até mais ou menos, o ióide, faço uma hidrodissecção, aí, desse, desse trígono, submentoniano, é algo que eu já não, não faço mais, eu acho que ajuda, mas, quando eu gravei esse vídeo, ainda, ainda fazia, mas é uma possibilidade, de qualquer forma, assim, se você acha que ajuda, e agora, a gente vai entrar, com o kelet maior, um campo, um pouco mais, grosseiro, desço com ele, até mais ou menos, o ióide, pelo subcutâneo, vocês estão vendo aí, onde está a ponta dele, e aí, eu faço uma abertura máxima, que é justamente, para criar aquele espaço, em forma de triângulo, do trígono submentoniado, né, então, descolo, do subcutâneo, do trígono submentoniado, e aí, agora, eu vou fazer a dissecção, dos portais laterais, primeiro, eu vou passar o dilatador, esse é o dilatador específico, que eu falei, mas, sinceramente, a vela, de hélio, faz a mesma função, acho que é até melhor, porque você tem vários diâmetros, né, e aí, agora, depois da dilatação, a gente vai passar o trocáter central, e depois fazer os portais laterais, então, está aí o trocáter de 11, né, sem, sem lâmina, quer dizer, ele está com a lâmina romba, para evitar a laceração da pele, então, está aí o trocáter central passado, agora, eu vou fazer a dissecção, dos túneis laterais, um pouquinho de dissecção, só para ajudar, a entrada do trocáter, e agora, o trocáter de 5, esse trocáter que eu uso de 5, ele tem a opção, de fazer com lâmina, ou sem lâmina, hoje em dia, eu acabo fazendo com lâmina, já tenho segurança de fazer, mas, eu acho que, principalmente, nos primeiros casos, é o ideal que você faça com, sem a lâmina, quer dizer, com a lâmina do trocáter, mas, sem a lâmina não cortante, foi o lado, agora, a gente vai fazer o lado direito, para começar a parte, por vídeo, vou deixar passar, a gente tem mais uns minutos, aí, de aula, então, está aí, mesma coisa, que foi feita do lado esquerdo, sendo feita do lado direito, a dissecção de um pequeno túnel, aí, no subcutâneo, entre a mucosa, do lado inferior, e o subcutâneo, do lado inferior, e aí, a passagem do trocáter, de 5, é uma das partes, mais críticas, porque, realmente, esse trocáter, ele passa bem próximo, a pele, enfim, subcutâneo, é bem fino, mas, se você passar com cuidado, a chance de ter uma laceração, é muito pequena, e aí, os trocáter estão colocados, a gente vai dar uma olhada, ver se tem algum sangramento importante, antes de conectar o gás, então, sendo conectado o gás, a gente vai abrir, vai liberar a insuflação de gás, esse é um ponto, para ajudar, no levantamento da pele, que em alguns casos, não é necessário, bem, agora, depois que nós fizemos, a colocação dos portais, dos trocados, a gente vai fazer a primeira etapa, de cirurgia por vítica, descolamento do, do retalho cutâneo, né, então, vocês estão vendo aí, aquele trígono já formado, acabou sendo feito um túnel, um pouquinho mais para baixo, aqui, com o dilatador, e aí, você já tem uma visão direta, você consegue, com o hook, e com o medon, levantando a pele, com o hook, nesse plano subcutâneo, até que você consiga encontrar, o plano subplaticional, que é o plano ideal, você vai profundo ao platismo, e superficial, às vezes, jugulares anteriores, então, aqui, a gente já está vendo, os platismos sendo levantados, aí, as jugulares anteriores, ficando para baixo, e está aí, já, a dissecção, praticamente feita, tá, então, vocês estão vendo aí, o subcutâneo já, praticamente feito, para não ficar repetitivo, eu vou passar para o próximo vídeo, então, está aí a linha média, as jugulares anteriores, esse caso aqui, é uma lobectomia direita, mas eu tenho um outro vídeo, de uma lobectomia direita, com, acho que a qualidade está, um pouquinho melhor, então, aqui, vocês estão vendo a abertura da linha média, né, agora, eu vou passar para o outro vídeo, que é um outro caso, eu já tenho sido feito tudo isso, e a gente vai fazer uma lobectomia direita, então, está aí, o mesmo aspecto, na plana subplatimal, já levantado, e aí, agora, a gente já, abrindo a linha média, vocês estão vendo, já a linha média aberta, estão vendo, já o ístimo da tireoide aparecendo, aí, a gente já dissecando o ístimo, entre, aquele plano entre o ístimo e a traqueia, para que a gente faça a estimotomia, que é o primeiro passo, aí, já foi feita a estimotomia, após a estimotomia, a gente começa a luxar, o lobo tireoideano, como vocês estão vendo, descolando a musculatura pré-tireoideana, vocês estão vendo aí, eu estou usando aquela pinça HD 1000, que tem uma pontinha bem delicada, então, a gente vai com ela mesmo, queimando, e dissecando, queimando, e dissecando, agora, a gente já está partindo aí, para o polo superior, já disse que ali, o espaço de jaw, e a gente já está, agora, com o Merlano, já peguei o polo superior, já luxei, e aí, eu continuo a dissecção, bem rente a tireoide, e aí, eu vou ligando os ramos do pedículo superior, o lobo superior vai luxando, e na sequência, eu já consigo ver aí, muito bonita aí, a parotireoide superior, né, a parotireoide superior, já sendo afastada, e dissecar da tireoide, após a dissecção da parotireoide superior, eu procuro aí, o limite do tubérculo, né, do super candle, que é onde eu vou encontrar o nervo, então, o nervo, eu já consegui ver ele, ali, logo abaixo, do tubérculo do super candle, foi confirmado com monitorização, como vocês viram, e aí, eu sigo com a dissecção, esse é, obviamente, o momento mais crítico, onde você consegue, vocês estão vendo aí, que mesmo, o nervo, eu consigo dissecar, com a pinça de energia, né, e aí, basicamente, o que a gente faz na cirurgia convencional, a diferença de cranial para caudal, quer dizer, eu vou dissecando o nervo de cima para baixo, o nervo já está isolado, já foi lateralizado ali, e agora, eu já consigo ver aqui, o ligamento de Barry, já consigo fazer, né, a selagem, e o corte do ligamento de Barry, com a pontinha delicada da pinça, então, está ali a entrada do nervo, vocês estão vendo, e aí, a gente já fez a secção do ligamento de Barry, agora, a gente segue, cortando, os ramos da artéria tireoide inferior, identificando a paratireoide inferior, tá, aí já saiu a peça, então, aqui, a gente vai estimular de novo o nervo, para confirmar, está aqui a laringe se contraindo, então, confirmando que o nervo continua funcionando muito bem, ao término da cirurgia. É o aspecto final, né, de uma lompectomia à direita. Então, está aí o saquinho que eu falei para vocês, com o pleno de luva, a peça sendo colocada dentro, e aí, a gente faz a remoção da peça. Aqui, uma lompectomia à esquerda, um vídeo mais rápido, só mostrando as diferenças da lompectomia à esquerda, eu sou destro, então, obviamente, para mim, o mais natural é usar o armônico na mão direita, então, em alguns momentos, eu faço assim, com a pinça cruzada, como vocês estão vendo, isso acaba dificultando um pouquinho a visão, dependendo também do paciente, mas, isso, também, com a curva de aprendizado, você aprende a se apresentar de uma forma que você consiga ver bem, como vocês estão vendo aí. Então, estou com as mãos cruzadas, estou com as pinças cruzadas, em alguns momentos, eu preciso inverter, quer dizer, eu preciso operar, de fato, com a esquerda, é algo que, no começo, que tinha bastante dificuldade, mas, agora, eu estou aprendendo, a gente vai treinando na mão esquerda, e acaba aprendendo a fazer algumas coisas com a esquerda, então, aqui, vocês estão vendo que, agora, eu estou com o harmônico na mão esquerda, para fazer, está lá o nervo dessecado, sendo confirmado aí, com o monitor, e, a gente vai fazer a secção do ligamento, e, já acabou de estar repetindo o vídeo. Esse aspecto final, de uma tireoidectomia total, só para mostrar, que a gente realmente consegue tirar a glândula toda, não fica nenhum resíduo de tireoide mesmo, lá no ligamento próximo ao nervo, óbvio que, em alguns casos, quando você tem um nervo mais alto, um ligamento mais grosso, acaba ficando um pequeno resíduo, que acontece também, na cirurgia convencional, aqui um outro exemplo, também, só para ilustrar, que já foi feita a tireoidectomia total, a gente está fazendo o exasenamento, do compartimento central, o exasenamento nível 6, à direita. vocês estão vendo aí, a carótida, sendo dissecada, a gente vai dissecar a carótida, até ela cruzar, virar, até ele nominado, cruzar a traqueia, obviamente, tem que ter muito cuidado, mas, é uma dissecção, até fácil de fazer, eu acho que o ângulo que a pinça entra, acaba facilitando, então, vocês estão vendo aí, a carótida bem dissecada, esse aspecto final, do exasenamento recorrencial, aí, a esquerda, a gente explorou, acabou de tirar os linfonodos recorrenciais, à esquerda, nesse caso, que não parecia nenhum comprometido, não foi feito o exasenamento dos linfonodos, pré-traqueais, e os recorrenciais, à direita, e esse é o aspecto final, a gente está vendo um restinho de tímulo lá embaixo, mas, eu acho que é um aspecto, basicamente, o mesmo aspecto que eu consigo ter, na cirurgia convencional, quando eu faço o exasenamento, tá, de novo, aspecto final, aí, e é isso, bem, agora, vamos falar um pouco, sobre, sobre seleção e resultados, né, primeiro, falar sobre critério de seleção, é um slide apenas, eu tentei resumir tudo, nesse slide, eu acho que, na verdade, os critérios de seleção, eles dependem muito, de que momento da curva de aprendizado, você está, acho que existe uma relação direta, aí, acho que, por os primeiros casos, e por os primeiros 10, 20 casos, você precisa respeitar, o que está nessa barra verde, então, tem que ser doença unilateral, nodos menores que 4 centímetros, citologia benigna, indeterminada, localização favorável, então, evitar nodos que sejam no polo superior, nodos muito altos no polo superior, são mais difíceis de serem removidos, e tentar fazer, nos primeiros casos, lobectomia, principalmente, do lado direito, para quem é 10, do lado esquerdo, para quem é canhoto, porque isso é mais fácil, depois que você se, fica confortável, fazendo esses casos, aí, eu acho que você pode seguir, aqui, para essa faixa amarela, você pode pegar, doença bilateral, multinodular, tireoidite, doença de graves, tumores pequenos, eu, particularmente, respeito, esse limite, na verdade, eu dou preferência, de tumores de menos, de 2 centímetros, mas, eu acho que você, até, em casos bem selecionados, pode chegar a 3 centímetros, você pode fazer, doença, casos, de cistiloglú, eu fiz um caso, é um caso muito bem selecionado, acho que não é para todos os casos, e também, casos que tem, metástases no compartimento central, na verdade, eu nunca indiquei, nenhum caso, que eu, sabidamente, tinha conhecimento, pré-operatório, da metástase, no compartimento central, todos os casos, que eu fiz, foram por achado, intraoperatório, acho que eu fiz, seis casos, se não me engano, do compartimento central, como vocês viram, é factível, é plenamente factível, mas, eu acho, aquele paciente, que tem muita doença, no compartimento central, você pode ter, linfonodos, retocarotídeos, e tal, que talvez, você não consiga, como você não tem, a ferramenta da palpação, você acabe, deixando passar, então, acho que, no caso, que tem muita doença, no compartimento central, não me sinto, hoje, ainda confortável, em indicar, mas, no caso, que você está fazendo, a tireoidectomia por câncer, você encontra, um, dois, linfonodos, ali, comprometidos, acho que você pode, sim, fazer o exasenamento, como vocês viram no vídeo, você consegue fazer o exasenamento, níveis seis e sete, exasenamento, acho, bem adequado. E, nos casos, de, de, tumores mais avançados, tumores com invasão de busto, invasão de traqueia, tumores que tem que fazer shave, etc, obviamente, não, não, não imagino que seja adequado, para técnicas minimamente invasivas, assim como tumores medulares, ou menos diferenciados, então, basicamente, você respeita, aí, a sua hierarquia, mesmo que você vai galgando, aí, postos mais altos, você vai ganhando experiência, você pode, ampliando as indicações, mas, eu acho que tem algumas coisas, que realmente, só, só o Chuck Norris para fazer, talvez nem ele. Aqui, algumas fotos de resultado pós-operatório, né, então, vocês estão vendo aqui, a foto do pós-operatório imediato, né, aqui, a foto, de um pós-operatório tardia, essas incisões, elas praticamente ficam invisíveis, é muito difícil de ver, esse foi o primeiro caso que eu fiz, foi uma lobectomia direita, que mais ou menos, uma semana depois, vocês estão vendo um pouquinho de equimose e tal, mas, embora tenha demorado aí, duas horas e meia, para fazer uma lobectomia, a gente, teve um resultado muito bom, o paciente, não teve sequela nenhuma, se recuperou completamente, e está muito bem até hoje. Outros exemplos aqui, alguns casos em homem, né, que é um pouco mais difícil, porque a musculatura é maior, a laringe é mais preeminente, isso acaba dificultando, mas não impossibilita, e aqui, apenas outros exemplos, de pós-operatório, né, bem, essa é a nossa experiência, a gente tem um pouco mais hoje, está chegando em 120 casos, né, mas, grande maioria é mulher, a mulher é jovem, né, média de idade de 39 anos, não tivemos até hoje, nenhuma conversão, nenhuma reoperação, nenhuma complicação, mais importante, vocês podem ver pela curva, da experiência acumulativa aqui, que os primeiros casos, fiz alguns casos, e a gente esperou, uns dois, três meses, para ver como é que ia ser a recuperação pós-operatória das pacientes, para aí sim começar a indicar de forma mais ampla, e aí tem aquilo também, obviamente no começo era muito mais seletivo, com os casos que eu indicava, à medida que eu fui ganhando, fui subindo aí na minha curva de experiência, fui subindo lá naquela hierarquia que eu mostrei para vocês, fui ampliando as indicações, hoje a maioria dos meus casos, acabam sendo toétiva, eu faço mais toétiva do que cirurgia convencional, porque mais os casos que eu recebo são tumores de tireoide pequeno, ou tumores de cirurgia indeterminada, que são candidatos, e aí como eu me sinto muito confortável, vocês vão ver até que o tempo cirúrgico, já se aproximam muito da cirurgia convencional, a maioria dos pacientes acabam concordando, e preferindo ir para a cirurgia transoral. Então, aqui a nossa divisão, vocês podem ver que foram 69 tireoidectomias totais, 43 tireoidectomias parciais, algumas tireoidectomias com exosimento central, e um cis-trunk, a maioria cação papilífero de tireoide, em 83 casos, como vocês estão vendo aí, obviamente a gente trabalha no serviço de câncer. Quando a gente checa a complicação, comparando com todas as tireoidectomias que a gente fez no ano 2017, nas convencionais, não teve diferença significativa nenhuma, nem em termos de paralisia de quadro vocal, nem em termos de hipocalcemia, então a gente não teve nenhuma paralisia permanente, nenhuma hipocalcemia permanente, e o índice de hipocalcemia e paralisia transitória são bem semelhantes, são até um pouco mais baixos do que a cirurgia convencional. Aqui só uma foto para ilustrar, o aspecto final de um exosinhamento recorrencial esquerdo, vocês viram aquele à direita no vídeo, exosinhamento recorrencial esquerdo. Aqui tentando fazer um pouco, explorando um pouco dos resultados oncológicos, obviamente é muito precoce, a gente começou a fazer essa cirurgia praticamente dois anos, então tem um tempo de seguimento muito curto, para falar de resultado oncológico, mas de qualquer forma, nos casos de câncer, os 83 casos de câncer, foram 30% de M de tireoidectomias, 70% de tireoidectomia total, tireoidectomia total com exosinhamento do compartimento central, a grande maioria dos casos T1, como eu falei para vocês, tumores de menos de 2 centímetros, tivemos 5 paresias transitórias, e 9 hipocalcemias transitórias nesse grupo, sendo que dessas hipocalcemias transitórias, 3 delas foram em tireoidectomias com exosinhamento do compartimento central, em 6 de 52 tireoidectomias totais, como vocês podem ver aí, um pouquinho mais de 10%. 24% dos pacientes receberam a iodoterapia pós-operatória, não tivemos captação acima de 3% pré-iodo em nenhum caso, a tiroglobulina estimulada foi maior que 10 em 3 casos, e a não estimulada foi maior que 1 em apenas 1 desses casos operados. O número de linfonosos removidos no desdoseamento do compartimento central variou de 6 a 23, a média de 14 a quase 15 linfonosos removidos, acho que é um número bastante bom. de nulis linfonosos removidos. Não tivemos nenhuma recorrência, obviamente, como eu falei, o follow-up é curto, o follow-up é médio de apenas 8 ou 9 meses. Quando a gente vai para a literatura, acho que a tireoidectomia robótica já está bem estabelecida em relação ao resultado oncológico, não há diferença em relação à tireoidectomia convencional, como esse trabalho mostrou. tiraidectomia tilosoral, obviamente, os follow-ups são bem mais curtos, mas a gente já tem alguns casos aqui, algumas publicações. É uma publicação coreana, com 150 casos, mostrando aqui complicações, uma complicação bem aceitável, e o resultado oncológico, quando comparável à cirurgia convencional, também sem nenhuma diferença significativa, como vocês podem ver. Eu tenho alguns grupos mostrando, inclusive, a segurança em se realizar o deslizamento do compartimento central, e o número de inflaus removíveis também bem comparável à cirurgia convencional. Nós hoje temos uma experiência grande, de mais de 450 casos de cirurgia robótica endoscópica, acho que essa curva mostra bem como esse número vem crescendo, a gente começou a fazer cirurgia robótica no final de 2014, e a toétiva em 2018, e como vocês podem ver, é uma experiência crescente, e vem aumentando, vamos dizer assim, vem crescendo a cultura de cirurgia minimamente invasiva e cirurgia endoscópica no nosso departamento. Aqui, apenas algumas sugestões, para quem está pensando em fazer essa técnica, acho que existe um passo a passo a ser cumprido. A primeira coisa é que você, se você tem um cirurgião de alto volume, é em tireoide, um dos grandes problemas que a gente teve com a tireoidectomia transaxilar nos Estados Unidos, lá há 10 anos atrás, aqui muita gente que fazia 4, 5 casos de tireoide por ano, começou a fazer tireoidectomia robótica, obviamente os resultados não foram bons, então a gente precisa ter esse cuidado, precisa ser cirurgiões que têm alto volume de tireoide, o que é alto volume, essa é uma boa pergunta, mas a maioria dos trabalhos concorda com o número em torno de 30, a gente sabe que pacientes que têm, cirurgiões que operam pelo menos 30 casos por ano de tireoidectomia têm menos complicação, acho que são esses cirurgiões que podem passar a fazer esse tipo de técnica videoassistida ou robótica. Aqui mostrando um pouco mais também da nossa experiência, a nossa curva de aprendizado agora, o tempo cirúrgico, vocês podem ver que no começo aqui, a curva azul é a média corrente das tireoidectomias convencionais e a curva laranja é a média corrente das toéticas, isso aqui é as convencionais do ano 2017. Vocês podem ver que no início, realmente a toética tinha uma curva, tinha uma média de tempo bem maior e essa média vem caindo, já está se aproximando da cirurgia convencional. A gente pode ver aqui que o platô do tempo cirúrgico, ele foi atingido por mais ou menos 15 casos, então, os primeiros 15 casos, houve uma redução importante do tempo cirúrgico, após 15 casos, a gente meio que chegou num platô, aí como vocês podem ver. Isso aqui eu já mostrei, nossa pressa cumulativa. E aqui é um outro trabalho mostrando essa questão de segurança, de como você tem que seguir, como você tem que montar um programa de tireoidectomia transoral. É um trabalho muito interessante, eu não vou detalhar, mas eu sugiro que todo mundo que deseja iniciar, fazer a toética, siga essas orientações aqui do grupo da John Hopkins, que realmente são bem adequadas. Aqui, só para falar um pouco da nossa experiência também com cirurgia robótica, a gente tem um fellowship, nosso reclamado, cirurgia robótica endoscópica em cabeça e pescoço, que dura um ano, é o terceiro ano agora, o fellow faz esse participio de mais ou menos 100 cirurgias por ano, e TOR, cirurgia robótica de pescoço, processo retoripolar, TOETVA, na TOETVA, por ano, mais ou menos, o fellow entra em 50 casos fazendo câmera, e entra como cirurgião em aproximadamente 25 casos, que é uma forma bem interessante de você iniciar, obviamente que não é factível para todos, os cirurgiões, para quem está saindo da residência aí, e deseja seguir esse caminho de cirurgia minima endoscópica, eu acho que é uma forma muito interessante de começar, porque você vê muito casos, você auxilia muito casos, faz bastante câmera, e no fim, você também consegue fazer um número bom de casos, com supervisão de cirurgiões mais experientes, além disso, a gente consegue licenciar esses felos em cirurgia robótica, e já sai com habilitação para fazer cirurgia robótica em qualquer hospital, aqui só mostrando, a grande vantagem da cirurgia robótica de tireoide, como vocês viram, na cirurgia de tireodectomia, propriamente dita, a maioria dos casos a gente está fazendo com vídeo, que é a tireodectomia transoral, vídeo assistida, mas nos casos com metácea lateral, que seria necessário, o exoseamento é de nível 2 a 6, a gente usa o acesso retrovicular para fazer a tireodectomia, o exoseamento cervical, evitando essa grande incisão, esses dois casos foram casos muito semelhantes, meninas jovens aí, de 20 e poucos anos, e foram submetidos à mesma cirurgia praticamente na mesma semana, uma fez robótica com toética, e a outra fez a cirurgia convencional, sem dúvida nenhuma, é uma cicatriz muito grande, uma paciente muito jovem, que deve ter um impacto importante na qualidade de vida dela. Aqui só mostrando um pouco de resultado oncológico, da cirurgia robótica, número de linfonotos retirados, remédio acima de 25, e a gente teve apenas uma recorrência, que é 3% de recorrência no follow-up de quase 2 anos. Então, resumindo, a toética, a gente já viu que é uma técnica segura, aparentemente, do ponto de vista oncológico, também é bem adequado, obviamente o follow-up ainda é curto para a gente afirmar isso, mas tem resultados de testes funcionais muito bons, permite um acesso completo à tireoide, ao compartimento central, como vocês podem ver, a gente precisa respeitar a curva de aprendizado, precisa respeitar a necessidade de treinamento, e experiência, mas, sem dúvida, como eu falei, é uma opção segura em pacientes bem selecionados. Bem, eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, esse é meu e-mail, o site tem um contato lá, a gente tem um canal, eu tenho um canal do YouTube também, que tem alguns desses vídeos que vocês viram aí, tem outros vídeos de cirurgia robótica também, então quem se interessar pode também ver com calma depois os vídeos. Bom, então era isso, obrigado e um abraço a todos.